A gente tem uma grande história, né, como é conhecido de todo mundo, de todo o país, né, a história da escravidão. Dizia alguém em algum lugar que uma pessoa sem memória é isenta de identidade. A criança, ela aprende vendo, né, fazendo, vendo você fazer, você praticar, né, você mostrando, ela vai crescer com aquilo, né, e ela pra sempre, ela não vai perder essa memória nunca, né. Um trabalho feito com os griots, com as pessoas mais velhas, tá acontecendo muito jovens de hoje, os jovens tão se envolvendo, tão trabalhando junto, né, os jovens tão tocando junto com as pessoas mais velhas. Se ele não souber a história, ele não vai ter como valorizar, né. Tem alguns costumes, algumas coisas se perderam. Pra gente manter ela viva, nós temos que estar sempre passando, assim, pros filhos da gente, né, a gente vai passando pelas gerações. É, eu mexo com cestaria, né, então eu acho, assim, que os pais passaram pra mim, como é que se faz um cesto, né, como é que se faz uma peneira, né. E os meus netos, hoje, se eu não passar pra eles isso, eles não vão saber. A memória da comunidade é fundamental. O adulto, né, tem que ter, no caso vocês, né, tem que resgatar e trazer pra gente poder desenvolver com as crianças. Com as crianças também, porque as crianças que vai ser o futuro da manhã. Eu já tô com 60 e tem, daqui a pouco já tô caindo. Não esquecer de nada. Nada, nada, nada. Tem que ficar tudo gravado na nossa memória, porque é pra tudo. Fumaça dele na madureira e chora eu. O Vapor, 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 v Industry e pioí na paraíba e chora eu. Chora eu, vóvó, vumaça dele na madureira e chora eu. Diz oi, rei, 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 rei Segura, ioi, oi.